Gente, o que você faria se encontrasse no supermercado uma peça de carne com duas etiquetas, cada uma com uma data de validade diferente? Foi isso que o xerife do consumidor encontrou na Blitz de hoje, que aconteceu na Zona Leste de São Paulo. Como que a gente vai saber se a carne está vencida ou não está vencida? O que disse o dono do supermercado? Ó, vou te falar, a situação ficou tensa. Quando o xerife chegou, o negócio ficou difícil, teve bate-boca lá, hein? Vamos acompanhar agora a Blitz do xerife. Supermercado objeto da denúncia é esse, estamos chegando aqui agora. Vou falar com licença. Vamos ver se tem o gerente para falar conosco. Qual é a validade que está aqui? É, não é checado, está certo. Qual a validade, querido? Está certo, 24 do 2. Você sabe que isso é passivo de prisão em flagrante? Sim. Acompanha a gente nesse momento. É sério ou não é sério? É sério, é grave. Isso é muito sério, isso é crime contra a saúde pública. Você reembalou o produto e colocou uma validade no supermercado. Deixa eu te explicar. Você tem uma validade de vencimento 30 de janeiro de 2021. Janeiro de 2021. E ano que vem. Mas você tem aqui validade 10 de abril de 2020. Você está dando duas informações, eu sou obrigado a checar qual que é a verdadeira. E tem mais aqui também? Está no alto de constatação. Tem mais aqui, ó. Produtos vencidos aqui, ó. Nossa, olha aqui, gente. Olha aqui o prato aqui. Olha, R$ 18,99, R$ 19,00 o pacote de arroz. Nesse momento, infelizmente, você será conduzido em flagrante. Hoje a Blitz do Xerife está na Zona Leste de São Paulo. Mais precisamente na Vila Cruzeiro com a Vila Guarani. Estamos aqui porque recebemos inúmeras denúncias de consumidores que estão insatisfeitos com o supermercado aqui na região. Supermercado, inclusive, com produtos vencidos. Veja as imagens. Consumidores que não se conformam. Nós solicitamos o apoio da Fundação Procon. Estamos aqui agora com o secretário de Estado, doutor Fernando Capês, secretário de Estado da Defesa do Consumidor. Doutor Fernando Capês, obrigado por, mais uma vez, a Fundação Procon estar junto conosco, junto da Blitz do Xerife do Consumidor da Record, para que a gente possa buscar o direito do cidadão. O cidadão que é o consumidor, que está vivendo um problema super difícil nesse momento de pandemia, não é isso? Olha, nós é que temos que agradecer o trabalho que você vem fazendo já há algum tempo na Assembleia Legislativa, no seu programa, dando voz para as pessoas que estão exploradas nesse momento difícil. O poder aquisitivo da população caiu e o Procon tem que fiscalizar e você está ajudando demais e fazendo um trabalho de grande interesse público. Nesse momento de dificuldade, onde todos nós, consumidores, precisamos estar unidos, alguns revendedores de gás estavam vendendo gás a R$ 90, a R$ 85, momento que as pessoas, R$ 120. Eu quero dizer que tem alguns órgãos, inclusive a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, vou dar os nomes aqui, a Senacom, que precisa defender o consumidor. O Cade também, eles estão, eu vi uma matéria hoje dizendo que o Procon está tabelando, não está tabelando, existe um acordo e, doutor Fernando Capês, estamos vivendo uma pandemia. Não dá para entender a posição do Cade, da Senacom e da Agência Nacional de Petróleo. Eles estão a favor dos distribuidores de gás? Nós estamos a favor da população. Os revendedores de gás concordaram com o Procon que o preço máximo é de R$ 70, que dá para vender por R$ 70. Está todo mundo vendendo por R$ 70 e, de repente, vem um lobby das distribuidoras de gás e esses órgãos se colocam contra a população. Quero dizer para você, o Procon vai ignorar a nota técnica da Senacom, ignorar a nota técnica da ANP e também do Cade. Vamos continuar fiscalizando e em São Paulo não se vende acima de R$ 70 o botijão de gás. E você é muito importante para isso, você dá muita força nesse trabalho. Capês, parabéns pela iniciativa e é assim que tem que ser. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso 5º e 10º, é bastante claro. Então, Senacom, presta atenção. Olha o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 5º e inciso 10º. Não se dá para nenhum fornecedor de bens ou serviços exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor ou elevar, que está no inciso 10º, sem justa causa, o preço dos produtos ou dos serviços. De forma que é só entender o que está na lei federal. É lei federal, Senacom. O Cade, é lei federal. É para ser cumprida. A partir de agora, daremos início à ação conjunta, a Blitz Fiscalizatória do Xerife do Consumidor com a Fundação Procon São Paulo. Os agentes já estão chegando já no supermercado. Já encosta ali, por favor. Vamos lá encostando ali para que a gente consiga descer. Supermercado objeto da denúncia é esse. Estamos chegando aqui agora. para que a gente possa constatar as denúncias. Os agentes de fiscalização já do estabelecimento. Olá, com licença. Chegar aqui. Olá, tudo bem? Você pode, por favor, chamar o gerente para nós? Aqui é da Blitz do Xerife, a ação conjunta com a Fundação Procon. Sua graça é? Luciano. Luciano, qual o nome do gerente aqui? Pois não, pode falar comigo. Você é o gerente? Pois não. Então, neste momento, estamos começando uma fiscalização. Acompanhe a gente aqui. Nós temos uma denúncia. Dá para você nos acompanhar, por favor? Luciano? Pois não. Luciano, meu nome é Carlos Mareira. Eu sou diretor de fiscalização do Procon. Vou fazer uma perguntinha para você. Este estabelecimento é aqui, né? Confere, né? Confere. Tem as imagens de vocês aí agora. Olha aqui, dá uma olhada só. Olha os produtos. Olha a data de validade do produto. Dá uma olhada. Presta atenção na data de validade. Está vencido, não está? Mas eu não sei se confere esse produto. Confere, então vamos pegar não. Espera um pouquinho. Se não conferem, os agentes acabaram de pegar para nós aqui. Olha aqui, ó. Vocês têm as imagens aí, né? Sim. Olha aqui. Vamos lá? Validade. Qual é a validade que está aqui? É, não é secado. Está certo. Não, qual a validade, querido? 24 do 2. 2 é o quê? Fevereiro. Nós estamos em que mês? Que mês nós estamos? No mês de 5. No mês de maio. É isso. Você sabe que isso é passivo de prisão em flagrante? Sim. Acompanha a gente nesse momento. Eu vou pedir aqui para o diretor de fiscalização. Isso aqui é passivo, inclusive, de prisão em flagrante. Inclusive, foi a câmera escondida, olha só, de fevereiro. É muito grave, isso é crime contra as relações de consumo, isso é crime contra a saúde pública. Não pode acontecer isso, em hipótese alguma. As pessoas confiam no estabelecimento. Doutor Capês, secretário, olha só. As pessoas, o cliente, o consumidor, mandou para a gente as imagens, ele não denuncia à toa. O secretário aqui de Estado da Defesa do Consumidor, doutor Fernando Capês, não pode ser dessa forma. Não, agora precisa fazer a perícia, porque se o produto estiver estragado, aí é crime contra a saúde pública. Esse produto, o senhor pegou aonde? Aonde nós pegamos o produto? Vamos aonde foi pego o produto. Aonde foi pego o produto? Vê se tem mais produto aqui. Olha, o produto está frio, olha, tem mais vencido aqui? Olha aqui, olha aqui, chega para cá. Não, espera um pouquinho, mostra para a gente qual a validade desse aqui. É, o senhor está certo. Não, não, eu estou certo, eu não quero estar certo. Eu não quero estar certo. Qual é a data de validade aqui? Hã? Qual é a data de validade? Não, você falou que... Não é, você colocou em dúvida onde nós pegamos o produto. Aqui, olha. Os produtos estão aqui, olha. Olha aqui, Mareira. Olha aqui, olha. É sério ou não é sério? É grave. Isso é muito sério. Isso é crime contra a saúde pública. Doutor Capês, não só secretário, como também é promotor de justiça, ele poderia ser conduzido preso em flagrante agora, né, doutor Capês? Poderia ou não? Poderia ou não? Poderia ou não? Poderia ou não? Isso é passivo de prisão em flagrante. Querido, não pode acontecer isso. Olha, de janeiro, olha isso. É, a situação é séria. Infelizmente, eu falo para vocês, essa situação é muito grave. Essa é uma situação que a gente tem que... Não tem como não fazer. Infelizmente, olha, o seu cliente, ele vem aqui, ele entra aqui, ele quer sair aqui com produto, com qualidade. Nesse momento, eu vou te pedir que você acompanhe aqui, nos acompanhe, acompanhe os agentes de proteção e defesa do consumidor, que nesse momento, infelizmente, você será conduzido em flagrante. Não tem o que fazer. É muito grave a situação. É grave. Eu vou chamar o proprietário. Chame, ligue para ele agora, para a gente conversar com ele. Então chame ele para me falar, porque ele também... Doutor Capês, precisa ser responsabilizado também o proprietário de estabelecimento. Eu só cuido da loja. O artigo 18, só para você entender, olha aqui. Eu vou dar conta de tudo isso aqui. Lei 8.137, olha. Define crime contra a ordem tributária econômica e contra as relações de consumo. Você pode ler comigo aqui, por favor, para você entender? Sim. Artigo 7º. Constitui crime contra as relações de consumo, que é vender, terem depósitos para vender ou expor à venda ou de qualquer outra forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Qual que é a pena? A pena é detenção de dois a cinco anos mais a multa. Ô, Brian. Tudo bem? Você é o Brian? Troprietário aqui do estabelecimento, Brian? Sim. Você sabe que vender produtos vencidos é crime contra as relações de consumo e contra a saúde pública? Não, não, não. Eu sei. Você sabe disso? Não, não, não. Vencido, nós não sabemos. Vocês não sabem como? Eu vou chamar funcionário, olho todo dia. Nós aprendemos a carne, está vencida há mais de dois meses. Nós vamos até a divisão de crimes de carne. Eu não sei daquela carninha lá. Eu não sei quem colocou lá aquela carninha. A carne está há meses aqui. Validade aqui. Deixa eu te explicar. Você tem uma validade vencimento 30 de janeiro de 2021. Janeiro de 2021. Ano que vem. Mas você tem aqui validade 10 de abril de 2020. Você está dando duas informações. Eu sou obrigado a checar qual que é a verdadeira. Porque na realidade o produto não está vencido. Eu não sou obrigado a adivinhar. Eles não trocaram aí que teve, entendeu? Se este é certo ou se esse é certo. Uma vez que você tira ele da câmara fria, da câmara de congelamento, você não pode manter dentro da validade que o fabricante dá. Foi por isso que você colocou a outra validade aqui. Só para fazer o seguinte. Como você tem esse dado aqui, de validade aqui, tem um dado de validade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o meio termo. Eu vou apreender isso aqui. É a apreensão. Vai ser periciado isso aqui. E você, em vez de conduzir vocês para a delegacia, nós vamos só qualificar vocês. De forma preventiva hoje. Vou qualificar. Sim. Vou qualificar. Vou informar a polícia. E aí vocês dão uma explicação. Mas não precisa prender em flagrante nem nada. Combinado? Não. Esse plástico foi colocado por vocês? Foi colocado aqui com a proteção da... Então, se você retirar esse plástico, eu tenho a embalagem original aqui. Originalzinha. Está tudo certinho. A carne está boa. A carne está boa. Está na validade. Entendeu? E é importante ficar claro. Depois de descongelado, você tem que consumir em um espaço de tempo. Esse produto, ele não foi descongelado. Mas o que vale... Por que é que diverso? Mas o que vale é essa data de validade do produto aqui. Por que é que diverso? Explica para mim. Essa data de validade do produto é 2021. Eu, como consumidor, eu vou chegar aqui... Eu vou levar esses daqui para fazer a constatação aqui. Ok. Enquanto os agentes estão fazendo aqui o alto de constatação, nós recebemos também as denúncias de preços altos do arroz. Olha, R$ 18,99. R$ 19,00 o pacote de arroz. R$ 18,50. Olha, R$ 18,50. Quer dizer, você pagava no mês de janeiro, você sabe quanto você pagava. Quer dizer, o porquê aumentar... Olha o feijão a R$ 9,00. Feijão a R$ 9,00. R$ 8,99. Olha aqui, gente. Olha o feijão aqui. Fecha para nós aqui, Cotobelo. Nós vamos notificar todos eles. Olha aí. Pedir, inclusive, as notas fiscais. As notas fiscais. Para saber o valor que eles estavam pagando de dezembro para cá. Com a margem de lucro que ele ampliou no período da pandemia. O período da pandemia não é para ampliar a margem de lucro. Para diminuir isso. Tem gente que está entrando no supermercado com R$ 8,00 na carteira, R$ 12,00 na carteira. R$ 1,00 faz muita diferença. Com certeza. Você que está nos assistindo agora, você sabe disso. Para o preço. Quem entra com R$ 5,00 no supermercado conseguiria levar um saco de feijão. Hoje não consegue mais. Não leva mais um patói. Faz diferença. Faz muita diferença. Você está com o seu celular. Você olhou o preço? Pelo seu Instagram. Faz a denúncia. Dá o endereço e marca arroba pro com SP. Repete aí. Arroba pro com SP. Dando sequência aqui na fiscalização. Onde está o preço do ovo aqui, secretário? Isso daí... Está sem preço. Não tem preço aqui? Mas espera um pouquinho, gente. Sim, sim. Eu, como consumidor, eu chego aqui, eu vou olhar pro ovo, eu quero levar o ovo pra minha casa. Qual é o preço do ovo? Tá bom. Aí... Qual é o preço do ovo? O preço do ovo é esse aqui. Você também não sabe? Não sei. Então fala pra gente aqui. O ovo está aqui? Hã? É que o lugar dele é aqui? Não, mas... Mas vem cá, aqui é o lugar do ovo, mas e ali? Ali não é ovo? Ali nós estamos guardando. Você coloca esse preço aqui, também lá. O consumidor não pode ter dificuldade. Ele precisa ter acesso a todas as informações. Como diz o artigo 31 e o artigo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O setor de fiscalização, ele que está comandando a fiscalização. Isso aqui, ó. Saber se todos os produtos aí, todos os produtos que estão no carrinho, fazem parte dessa nota. Produto item por item. Você vai ter três dias para nos apresentar todas as notas. Nos últimos três meses de compra, seu distribuidor e de venda ao consumidor. Mas só vamos deixar claro uma coisa. A carne não estava vencida. Ela estava só... Pode levar a pele. Neste momento, neste momento, tem dúvida. Ela vende sempre. Você, pera um pouquinho. Não, não, não. Neste momento, tem dúvida. Quando nós pegamos o produto, você falou pra nós, está vencido mesmo. Por que você não explicou pra nós no início da matéria? Por que você não explicou pra nós no início da matéria? Não, não, mas por que você não explicou no momento que eu te dei a palavra? Sim. Inclusive, você está aqui pra falar? Sim. Porque você não explicou naquele momento. Olha, não, nós reembalamos. A validade não é essa, a validade é outra. Fala pra gente. Sim. Sim. Porque eu achei que aquela embalagem de cima seria a mesma que estava na de baixo. Mas você é o gerente aqui? Sim. Sou. Não é você que coordena tudo? Só par. Não é que eu coordeno tudo, né? Isso, né? Sempre dá pra coordenar tudo, ao tamanho do mercado. Vamos chamar o gerente aqui, por favor. Produtos sensíveis, olha aí. Dúvida na carne, reembalagem na carne. E aqui vencidos, refrigerantes vencidos. Explica pra gente aqui. Olha aí. Mostra a validade aqui pro... 27 de abril. Olha aí. Olha aqui. 27 de abril de 20. Vai prevalecer aquilo que o secretário falou pra você. Vai te orientar de forma preventiva. Neste momento, nós poderíamos chamar uma viatura de polícia aqui. Sim, sim. E você seria conduzido em flagrante. É isso, Mariana? Nós vamos fazer constatação. Você vai ter que descartar esse produto aí. Imediatamente fazer o descarte dele. É o momento que o secretário vai acompanhar a entrega do auto de constatação. Que nada mais é que o espelho do que os agentes encontraram nesse momento na fiscalização. Auto de constatação. Com toda a descrição dos produtos que geram dúvidas, como nós falamos pra vocês. A gente gostaria também de fazer uma solicitação pro proprietário do supermercado. Seria até uma ação positiva de vocês. Antes de vocês entregarem as notas fiscais, vocês não conseguiriam recalcular o preço do arroz, o preço do feijão, mostrar um gesto agora pra todos os telespectadores e também para os clientes de vocês aqui, diminuir um pouquinho a margem de lucro de vocês lá? Consegue? Uma oportunidade, né, secretário? De ver se ele consegue mexer... Sim, essa é uma ação que nós estamos fazendo. Criação de uma prateleira do bem. Ou seja, uma prateleira com produtos com preços mais acessíveis. Todos os mercados estão fazendo com preços acessíveis. É muito importante, se tiver no futuro uma nova denúncia, pode ser interditado o estabelecimento. O que tiver que ser informado à polícia, será informado pra instalação de inquérito policial. Ok. E aqui as multas vão ser aplicadas. Ok. É o momento que a gente encerra aqui a Blitz, essa ação conjunta da Blitz do Xerife do Consumidor, com a Fundação Procon São Paulo. Jorge Wilson, Xerife do Consumidor, diretamente da Vila Guarani, Zona Leste de São Paulo. Pra você no estúdio.